Eu recebi um comentário hoje que me deixou pensativo, muito pensativo. A princípio o comentário parece não ter nenhum tipo de veneno, mas quando você analisa friamente você vê que existe uma tentativa de matar a fé, uma tentativa de anular a fé, anular aquilo que Deus tem colocado dentro do coração. É sério. Se liga aqui no comentário, vou até mostrar para você aqui na tela do computador. Ali ó. Vou lhe ver com 70 anos falando sobre a volta de Cristo. Senhor Mike Carvalho, eu não sei quem é Deus para você. Eu não sei o que é Jesus para você. Eu não sei. Você sabe responder para você mesmo. Mas eu posso responder de mim. Eu posso falar de mim. De quem é Deus para mim. Quem é Jesus para mim. É a minha vida. E eu fiquei muito feliz no teu comentário, sabia? Porque eu já estou me imaginando com 70 anos falando desse amor poderoso, desse amor transformador. Desse amor que atravessou 2020 anos e está até hoje aqui rugindo como um leão dentro de mim. Você não tem ideia do quanto você me levantou. Por mais que houvesse no teu comentário um veneno, uma inspiração diabólica em querer roubar a fé. Isso me trouxe mais sede e fome da verdade que é Cristo. Isso me trouxe mais convicção. Isso me trouxe mais certeza de que eu estou fazendo o que é certo. Porque são pessoas como você que precisam ter um encontro real com Cristo Jesus. São pessoas assim, incrédulas, que precisam de cura no seu interior. Ah, não tem problema. Não tem problema. Sabe o que acontece comigo? Eu vou ler para você aqui, ó. Está em Oseias. Ou melhor, Amós. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 8. O leão rugiu. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará a sua verdade? Oh, Deus maravilhoso. Não tem como. Não tem como não vir aqui todos os dias e falar para você. Para vocês que assistem esse canal. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Para perdoar os teus pecados. Para te salvar. Jesus um dia voltará para te buscar. Para buscar a igreja. A igreja. A sua noiva. Essa é a verdade. E é isso que soa. E quem sou eu para não profetizar isso sobre a tua vida? Para não falar isso. Para não te alertar. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim. O apóstolo João está tendo uma visão. E sabe o que está acontecendo nessa visão? Aqueles que creram, aqueles que creram, estão nessa visão. E eu vou ler para você. Aqueles que creram no Filho de Deus. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Como esse comentário me despertou hoje? Como esse comentário me ativou hoje? Comenta mais. Se liga. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto diante de mim. Um cavalo branco. Cujo o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua boca há muitas coroas. E em nome que só ele conhece. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Os exércitos do céu o seguiam. Vestidos de linho fino, branco e puro. E montados em cavalos brancos. Vale a pena. De sua boca sai uma espada afiada. Com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor. Da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. É nele que eu creio. É na sua volta. Eu anseio pela sua volta. Jesus, eu sei que o senhor também está vendo este vídeo. Como eu te amo, Jesus. Meu mestre. Como eu te amo, Jesus. Como não ouvir a tua voz e não profetizar. Meu coração exulta de alegria. Porque o meu Redentor vive. E eu trago à memória aquilo que me dá esperança. De um dia. Ser levado dessa terra. De forma súbita. Num piscar de olhos. E se eu chegar um dia a 70 anos de idade. Estarei falando essa mesma verdade. Porque ele ruge dentro de mim como um leão. Existe até uma música que fala. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim. Ele ruge. Ele ruge como um leão. É incontrolável. Não foi dessa vez. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.